Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui com esse jogo legal, deixa eu tirar a música aqui, tira aí a música minha gente, pronto, tirei, tá, gente, oi gente, Fabiano Metal aqui também, é, aí está aqui nesse jogo legal, e aqui estamos, Fabiano Metal e Foxy Dream, esse jogo é sobre o que, tapa a olho azul, primeiramente deixa eu reiniciar aqui, vai reiniciar por que, oh você descoizou todo, bicho, ah tá, você apareceu de volta, porque você voltou mais forte foi? Sim, tá, eu tenho que fazer o que nesse jogo mesmo? Primeiramente me dá um ataque, se dá um ataque, ah tem que colocar um número aqui, né, hum, é assim, hein, reinicie aí que você vai ficar mais forte ainda, reiniciar para ficar mais forte, você demora mais, você fica tão lucro, que bizarro, tá, agora está com você de novo, não, calma aí que ainda está fazendo aí, você vai ficar com uma lança, eu já vou sair daqui só correndo, como é o nome desse jogo mesmo? Ah, o, é Soul Shares, é Glitch Tale, a gente está jogando em Glitch Tale, gente, ah tá, tem um tec em minha mão agora, eu não disse que eu sei ficar mais forte, agora, só tem nós dois jogando, é? É, clica em mim, clica, vai, clica, tô clicando, clica em mim, tô clicando, é, é minha taca, só minha taca, não precisa apertar nenhum número não, só clicar em mim, tô clicando, que o meu, eu não tomo dano, se você conseguir me dar dano eu regenero, esse personagem é mal legal de jogar com ele, enfim, peraí, ah pronto, agora foi, eu dei um dano em você? Não, fica parado? Não, você fica parado, você quer que eu ataque você? Eu tô dando um ataque que, do coração, é? Que não é um ataque, eu vou sair diminui um pouco da sua vitinha, não, não, tá cheinha, tá, tá, sua vida rosa diminuiu, esse escudo que me protege, ah, esse é um escudo, eu preciso fazer parte do meu ataque, esse jogo são, cadê, ah, iiii, 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 najiii, eu tô dando meu mega ataque em você, eu saí voando, feito uma águia, Exatamente Tem outros jogadores também, né? É, deixa eu pegar minha foice Foice, eita Foice do cefador de almas E agora? Bom, tá, agora eu te ataquei Agora você tá descoisado Ah, meu Deus, esqueci Com a foice eu tô imune a tudo Mas, não, até agora Imune? Você quer dizer vulnerável, não? É, vulnerável é tudo Imune é o contrário Vou atacar esse cara aqui Como é que faz pra correr mesmo? Ah, aperta CTRL Pronto Opa, passei mais muito na frente do cara Ó, eu vou reiniciar, gente Vou escolher um personagem melhor que esse aqui Mas, ó, meu coração se partiu Por que? Você morreu, filho? Esse cara tá quase morto Tem um marimbondo aqui na nossa janela Ele acabou de sair Meu Deus, tu me assusta Eu achei que ele tava aqui Aqui dentro A janela tá fechada, rapaz Eu sei Marimbondo não tem problema não Pra ele dar uma mordida Você fica imune a ele Só dói, né? É E dói muito Como você disse pra mim É, eu levei uma mordida de marimbondo Uma vez No pé Oi, gente Às vezes eu faço uma piada aqui Em casa É Que eu boto Eu encho o balão gigantão E boto assim no meu dedo Vai fazer com que eu morri de marimbondo? É gigantão, velho É gigantesco Vou atacar essas pessoas aqui Será que elas vão acertar meu ataque? Ou vão revidar? E você é morto? Eu não sei me defender É Defender é F Na idade é Eu não tenho habilidades como você não Pra saber usar o teclado desse jeito Tomei um raio O cara me jogou longe, velho Ah, oi Ah, você apareceu de novo Ah, entendi como é que defende Mas tem que ficar parado pra defender É Você não consegue se mexer Tem que ficar parado pra defender Que coisa mais Então Tomem essa Quando eu levo o ataque Fica tudo embaçado Engraçado isso Tomem essa Ah O cara tá retado Me atacando Eu ataquei ele Deixa eu desativar o O E E agora Tomem essa Facas Agora ataque 6 Facas do senda Você tá me atacando Ou atacando o cara que tá me atacando Atacando todo mundo Ó, consegui acertar uns golpes no rapaz Rapaz, olha Ele até descoisou um pouquinho Você é maior do que a gente Agora ele tá apertando Metendo um cacete aqui Rapaz Que golpes bizarros É, esse jogo até que é divertidozinho Deixa eu apertar É aqui o que O que Tô apertando O que faz o que? Toma Tomem essa Ah não Tomem Olha, fica mais longe Deu zoom Zoom in, zoom out Assim eu corro E eu vou lá e ataco O Joãozinho Droga Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Se você escolher meu personagem Enfim Oh, pode me atacar, pô Ah, você, desculpa Tudo bem, você pode me atacar Mas eu não vi que era você Não, eu coloquei mais longe Pra poder as pessoas verem melhor O cenário O cenário é bonito Parece um castelo antigo Antigamente medieval Do tempo moderno De outrora Quando tudo era novo E tudo era velho As coisas novas Do antigamente velho Deixa eu desativar aqui o L Ó, eu vou acertar esse cara aqui Com jeito de noob Ah, esse cara aí Só faz seu personagem Ficar mais forte Ah, é tipo um NPC? É um NPC que não te ataca Poxa Realmente não faz nada Ó você Me ataca Me ataca Tchum, tchum, tchum Eu tô desviando de tudo Ah, tá Sem graça O que é que tem no dois? Dois Ah, dois eu provoca uma explosão Miraculosa Não é não Só sai Ó Não sei desviar de tudo Você joga muito bem E o três é o quê? O três não acontece nada Ah, eu dou um pulo E... Cabum 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 Ih, matei todo mundo, foi? Não Só com Eu matei todo mundo ao meu redor, foi? Não Ah, tem um pirata aqui Eu vou atrás do pirata Cadê o pirata? Deixa eu pegar e acertar Rafael, eu sou muito orgulho nesse negócio Você... Você destruiu toda pessoa que... Droga! O cara tá acertando um monte de golpe em mim Não Lembrando, gente Esse personagem, se eu reiniciar Ele começa... Ih, morri Morri Descoisei Game over Game over Você deu game over também? Não Eu só reiniciei Mas que eu não reinicio É... É... Minha vida começa a descer sozinha E as pessoas só me atacam só pra acelerar a minha morte Acelerar a morte? Tá, vou entrar de novo aqui Sou qualquer alguém que me salve Ah, não conte comigo não Eu sou muito ruim nesse jogos Eu só tô aqui pra brincar Vem fazer piada Deus Inscritos Se alguém souber salvar aí Me desculpe Por favor Entre aí Se vocês forem meus amigos Eu tenho muitos amigos Se eu sei Dei alguma coisa, amigos Se eu tiver pegado Pelo menos um inscrito Entrem pelo meu perfil Por favor Tchau, meus inscritos Tá dando tchau também, né? É... Foi um prazer gravar com vocês Até É... 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 Amém Vamos lá.